Fala galera beleza meu nome é Rafael esse é mais um vídeo do canal gente hoje vamos falar de um assunto muito atual né que tá acontecendo no mundo inteiro é sobre como investir em períodos de conflitos né entre países aí que pode acabar ocasionando em uma possível guerra a mais alastrada né por outros países também passamos isso com o período entre Rússia e Ucrânia estamos agora enfrentando isso né com Israel e os terroristas do a mais então antes disso gente se inscreve aqui no canal deixa seu like compartilhe o vídeo com seu amigo fortalece o canal e ajuda a continuar para você ter uma outra visão para te ajudar a se posicionar nesse período também tá bom então vamos lá vamos tentar entender o contexto do que aconteceu lá atrás para a gente tentar refletir nesse contexto de agora também ok então vamos lá naquele período em que a galera não sabia se o Putin ia ou não ia invadir a Ucrânia é muita gente falava que que seria uma invasão parcial outros falaram que seria uma invasão total né outros tava dizendo que o Putin ia arregar cara ninguém sabia o que ia acontecer tá é eu assistir uma uma palestra de um professor da FGV né se não me engano depois eu vou ver o nome dele agora me fugiu o nome né acho que peraí acho que eu tenho até anotado aqui o nome dele aqui ó Oliver Stuckel tá professor da FGV tá anotem aí cara deu uma aula né sobre comércio exterior e ele disse que seria praticamente impossível né temos aí um Putin correndo da raia no caso de invadir ou não a Ucrânia nesse dia eu estava posicionado em índice aqui ó quando começou os conflitos eu me posicionei bem aqui nesse que é um do que tá aqui ó e eu fiquei esse tempo todo aqui vendido protegendo a operação minha operação atacando a operação eu iria vender mais se atingisse a 144 bem aqui em cima tá é que eu tô com o setup do Ficube e eu iria realmente é pegar minha mais mais vendas aqui em cima só que pô cara era uma zona muito grande está falando de 5 mil pontos tá e aqui a gente tinha uma ideia né não é melhor que a gente queira é guerras né para gente poder ganhar dinheiro longe disso né a gente consegue ganhar dinheiro com a paz então a gente não precisa da guerra para gente poder lucrar mas você tem que aprender a usar as oportunidades que existem né assim como tudo na vida e uma das coisas que iria acontecer o seguinte primeira coisa queda da bolsa alta do dólar tá depois universo você teria uma alta da da bolsa e uma possível queda do dólar tá porque você teria esses momentos ele porque você teria isso acontecendo primeira coisa é o impacto inicial né a pancada inicial ela é forte então as bolsas reagem ao conflito e cai que foi o que aconteceu no dia 24 bem aqui esse foi o dia que eu zerei minha posição eu dizer exatamente aqui ó em cima na todos os meus amigos se posicionaram também nessa venda a gente zerou a posição todo mundo a gente ganhou uma boa grana aqui na é mas a gente não comprou bolsa ainda tá mas porque que a bolsa subiu depois de ter caído esse absurdo primeira coisa o que que vai o que que vai subir com conflitos de guerra minério e petróleo que que o brasil tem para caramba minério e petróleo logo entra a capital estrangeiro a comprando ações da petro comprando ações da Vale isso fazem com que as duas subam as duas são os maiores pesos que nós temos hoje no nosso Ibovespa então o que que acontece elas elas sobem e levam a bolsa junto com elas mas o primeiro impacto é esse aqui tá amanhecemos aqui com um gap de três mil e novecentos pontos né aqui ó três mil e duzentos pontos com máxima de três e novecentos um pouco aqui embaixo só que a gente estava posicionado aqui atacando defendendo posição porque a gente já contava que a gente iria ter esse momento de queda pesada na bolsa e foi isso que aconteceu na esse foi o nosso primeiro impacto na a queda da nossa bolsa agora vamos lá foi no dia 24 de fevereiro de dois mil e 22 a invasão da rússia vamos olhar aqui a Vale e nessa data e vamos lá em fevereiro de dois mil e vinte e dois olha aqui que eu tô dizendo para vocês olha né tivemos então nesse dia 24 de fevereiro a Vale abriu em queda e depois subiu cerca de vinte e seis por cento porque minério de ferro subindo disparado na era algo totalmente previsível né isso acontecer vamos agora vamos agora para a Petrobras vamos tentar encarar o mesmo período vamos lá fevereiro de dois mil e vinte e dois aqui dia 24 tivemos essa alta da Petro aqui cerca de sete por cento de alta tá em cima da Petrobras depois obviamente realização de lucro tá galera realizou lucro depois comprou de novo e foi embora que que acontece esses períodos eles são meio que normais é algo que é curriquero se você for ver na história tá de todas as guerras desde que a bolsa começou a funcionar desde que você tem precificação de Vale e de Petro você vai ver esse mesmo comportamento depois o que entra é a realização de lucros tá olha o dólar olha o dólar vamos voltar lá para o dia dia 22 de fevereiro fevereiro dia 22 24 perdão uma aqui 23 24 que que a gente tem momentaneamente alta do dólar depois capital estrangeiro entra para fazer o que comprar Petrobras e vale e aí você tem o que uma queda absurda do dólar 770 pontos de dólar na queda isso é muito normal acontecer mas é normal demais acontecer isso vai ser refletido em todos os momentos de guerra você tem primeiro impacto e depois você tem a realização EA continuação desses movimentos tá então a princípio dólar dispara porque a moeda de proteção mundial é o dólar todo mundo voa para o dólar tá depois que a galera entende que aquela guerra vai se intensificar ou que aquela guerra vai se alastrar que que nós temos queda do dólar e por que que dólar cai porque entra capital estrangeiro no Brasil quanto maior o nível de dólar no nosso país menos ele vai e isso faz com que a nossa moeda né se valorize frente ao dólar mas eles estão comprando que Petrobras e vale em suma é sempre a mesma premissa você pode sempre pensar dessa forma que isso é um comportamento normal de acontecer quais são os ativos que vão se impactar frente a uma queda de dólar todas as nossas companhias que fazem né o a parte do comércio que é a venda né de produtos né a gente tem aí a importação exportação então os nossos papéis aqui nas nossas empresas que estão exportando vão sofrer com uma queda de dólar porque vão ter menos lucro no caso na hora de receber esse esses valores obviamente que as nossas exportadoras né as nossas importadoras perdão que estão importando matéria-prima lá de fora vão se beneficiar porque estão comprando um dólar mais barato mas isso são momentos que acontecem então por exemplo SUSB SUSB é um papel que é influenciado para caramba com dólar né então você tem que ficar de olho nas altas e na baixa do dólar frente a SUSB agora isso não vai diminuir o impacto que você vai ter nas outras commodities por exemplo como é petróleo e minério petróleo e minério são commodities muito utilizados em período de guerra tá bom então você quer fazer um movimento agora pense friamente analise o cenário entenda qual é o próximo movimento desse tabuleiro de xadrez tá o dólar subir é algo momentâneo e depois a realização do dólar é algo frequente é algo normal tá como por exemplo está acontecendo agora estamos tendo uma realização de dólar porque está entrando que capital estrangeiro dentro do país esse capital estrangeiro está sendo investido aonde petrobras vale porque é o normal de acontecer dentro de uma guerra tá bom então isso é algo normal a petro petrobras agora tá caindo mas é porque saiu uma nota aí que todo mundo já devia estar esperando né a possível interferência do governo na estatal mas olha essa disparada da petrobras olha como é que o petróleo dispara frente a uma incerteza de guerra petróleo sempre vai subir tá agora temos essa queda aí porque aí estão querendo mexer nos dividendos mexer na política da empresa no caso da diretoria então por isso que a Petrobras está caindo mas somente por causa disso tá prestem atenção nesse período de guerra cuidado com o tamanho da posição que vocês estão comprando em período de guerra cuidado com a exposição de risco dentro dessas posições tá tentem ser um pouco mais pé no chão eu por exemplo não gosto de me aventurar nesses períodos gosto de um pouco para para a posição mais práticas né mais fáceis de se prever dentro desse tabuleiro xadrez né eu digo que é um tabuleiro de xadrez porque jogadas realmente são infinitas dentro desse tabuleiro da história temos vários países aí sendo impactados por conta desse desse conflito entre Israel e o Hamas a gente não sabe até onde isso vai se intensificar né quando você lida com terrorista não sabe de onde vai vir né o próximo ataque então tomem cuidado com as posições mas entenda como a bolsa se comporta dentro desses períodos tá bom é um vídeo bem tranquilo bem rápido explicativo para você poder entender como isso funciona é a gente não conseguiu prever esse movimento né de Israel era mais até porque foi um ataque terrorista e ataque terrorista nunca é anunciado a guerra da Ucrânia da Rússia já estava sendo prevista os conflitos já estavam sendo a troca de farpas entre os dois já estava acontecendo já estava rolando e isso ajudou para caramba a gente a ganhar um dinheiro em cima disso né a gente ter lucro né de fato em cima dessa posição agora o que tá acontecendo é esse gol de mercado em cima desse conflito que a gente não sabe para onde vai até quando vai quantas vidas serão perdidas nesse conflito né o que qual o impacto disso dentro do mundo mas sempre que você tem algo que impacta o cenário mundial a bolsa sempre vai refletir e prestem atenção tá porque a proteção em cima de ativos de baixo risco é sempre o caminho mais indicado bom espero que esse vídeo tenha ajudado vocês que eu tenha conseguido passar uma visão um pouco ampla né para vocês podem tomar uma decisão quanto aos seus investimentos aqui da nossa parte nós não estamos comprando muitos riscos nesse momento riscos tem que ser calculados opções tem sido um pontapé inicial para que a gente consiga tomar as nossas melhores escolhas em cima dessas operações operações de swing 3 de índice e dólar tem que ser feitas com muita cautela nós iniciamos um swing 3 de dólar aqui ó no topo do diário vou mostrar aqui para vocês tá vendo esse topo aqui então nós vendemos o dólar aqui né porque já entra naquela parte lembra que eu falei com vocês que o primeiro aspecto é alta do dólar a galera tira o dinheiro para poder proteger ele depois o que que acontece com esse dinheiro né ele volta para o nosso país para poder comprar petróleo e minérios e e aí não tem como quanto mais moeda você tem no país menos ela vai valer e o dólar despencou essa que foi a nossa a nossa estratégia deu muito certo ganhamos uma graninha legal nessa posição e é isso gente infelizmente guerras acontecem mas vocês tem que estar preparados para poderem fazer o movimento de vocês tá bom espero que o vídeo tenha ajudado vamos torcer vamos orar para que esse conflito entre Israel e o Hamas acaba o mais rápido possível que safe menos vidas né quanto menor o número de vidas safadas melhor para todos e é isso um forte abraço para vocês tudo de bom até a próxima tchau 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 E aí